Igreja pequena Eu tenho um amor muito grande por essa canção Porque ela toca no meu coração E eu quero que todos vocês também Sentisse a presença de Deus aqui neste lugar Louvando a Senhor comigo Eu quero ouvir a voz de vocês Me lembro com saudade às vezes Meu coração chora Vai chegando a noite Eu não vejo a hora E ir para a igreja adorar a Deus Enquanto chego, olho pro altar Vejo o pastor sentado Olhando pra igreja que está calada Vejo lá em seus olhos Um olhar sofrendo Por quê? Porque se lembra como saudades Da primeira igrejinha Que era pequena e apertadinha E não existia luz Pra clarear Mas quando o pastor brincava O céu se abria A igreja orava E o poder caía Aquela que era A igreja de oração Igreja pequena Igreja pequena Onde Deus falava Onde Deus amava O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora? A igreja que Jesus Aquela igreja que o louvor sabia E no mesmo instante O poder caía O poder caía Cantam e também dão glórias E a mocidade é Vive na fé E quando esta igreja clama O Senhor responde Descendo sua glória E o seu poder Fazendo milagre Acontecer E hoje O pastor desta igreja Se encontra feliz Vai ensinando O que a Bíblia diz Mantendo sua igreja Fiel E toda a igreja Em oração Prossegue prudente Em consagração Marchão para a frente A igreja que ora vai morar No céu Levanta sua mão Igreja pequena Onde Deus falava Onde Deus falava O poder caía E a sua igreja E a sua igreja E a sua igreja Aleluia Aleluia Jesus Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor sabia Que no mesmo instante O poder caía Cante comigo Igreja pequena Igreja pequena Onde Deus falava Onde Deus falava O poder caía O poder caía E a sua igreja Jesus visitava Onde está agora Aquela igrejinha Que o louvor sabia E no mesmo instante E no mesmo instante O poder caía Quero ouvir vocês O louvor sabia E no mesmo instante O poder caía O louvor sabia E no mesmo instante O poder caía Todos juntos caía Todos juntos caía Caía Aleluia Louvada é o teu nome, Senhor